Oi Sérgio, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Ronda Geral. Hoje a gente fazendo uma reportagem mais do que especial, né? Quem tá acompanhando o Ronda lembra que na semana passada a dona Zilda esteve aí na TV, ela procurou a gente, ela que estava à procura da mãe que não via há quase 50 anos. Pronto, dona Josefa foi encontrada, ela mora aqui em Engenho Velho, Jaboatão dos Guararapes, na verdade ela mora naquela casa ali, aquele primeiro andar que tem ali rosa e a gente vai chegar lá já já e com a Zilda, né? Deixa eu chamar a Zilda pra cá. Zilda, no fim de semana você não aguentou a ansiedade, já veio aqui, já encontrou sua mãe, mas hoje é um dia especial, né? Com certeza, duas vezes, né? Hoje é aniversário dela, né? Hoje é aniversário da minha irmã, certo? E primeiro que tudo eu quero apresentar meu irmão, Moisés, é o irmão que Deus colocou no meu caminho, que foi através dele, que tudo isso aconteceu também de chegar até aqui. E eu tô muito feliz hoje por ter, assim, fazer parte dessa história de 60 anos, mais de 60 anos que ela nunca viu a mãe dela e é lindo isso. E a mãe dela hoje, assim, a mãe dela tem 93 anos e ela lutou a vida toda esperando que um dia acontecesse isso na vida dela e só quem sabia isso era a gente, né? Por trás dos bastidores. Dona Josefa Sérgio tá aqui dizendo, ela enxergou, ela que enxerga com dificuldade, né, Erudina? Mas ela conseguiu ver os nossos sorrisos é pela felicidade de a gente poder contar essa história com um final tão feliz, o Ronda Geral, que ajuda tanta gente, pessoas desaparecidas, famílias que procuram, entes queridos que estão há um tempo separados, como foi o caso da Zilda. Zilda foi deixada no orfanato com 10 meses, né, Zilda? A gente contou na semana passada e ela veio procurar a mãe. Tá aqui a Dona Josefa. Dona Josefa aqui por conta da idade e a lucidez já não tá muito boa, né? Então, 93 anos, mas tá aqui. Viva! A Zilda conheceu a mãe. Eu queria saber, da Zilda, se tem como explicar, assim, em palavras a sensação, assim, desse momento. Olha, não tem palavras como expressar a minha alegria, porque mesmo sem conhecer minha família, eu sempre orava e dizia a Deus que eu tenho vontade de ver minha família, minha mãe, principalmente minha mãe, antes que os olhos delas fechassem, ou os meus olhos fechassem, que Deus me desse esse presente. Meu irmão chegou? Meu irmão chegou. Pronto, agora chegou um irmão e a gente vai esperar um pouquinho, Zilda. Nunca vi. Nunca vi. Primeira vez que eu vou vê-lo. Meu irmão. Que bom, que bom te conhecer. Deixa eu te ver. Tá vendo aquela filha? Tem os olhos claros. Eu agradeço ao Sérgio também, né, Dionísio, né, o Sérgio Dionísio, por esta oportunidade. Eu agradeço a tribuna, eu agradeço ao meu irmão Momô, eu agradeço a Simone, eu agradeço a vocês, eu agradeço a minha família, eu agradeço primeiro que tudo, a Deus. Tchau, tchau. Obrigado.